O ministro Alexandre de Moraes sinalizou que o julgamento sobre o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal deve terminar amanhã. A sessão será retomada logo mais, daqui a pouquinho, às duas da tarde, com o voto da relatora à ministra Rosa Weber. Vamos à Brasília, Théo Cury acompanha e tem mais informações para a gente. Oi Théo, boa tarde para você. Oi Luciana, para você também, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Expectativa então para a retomada do julgamento a partir de duas horas da tarde no Supremo Tribunal Federal. Expectativa para a retomada do julgamento com o voto da ministra Rosa Weber, que é presidente do tribunal e que também é relatora dessas quatro ações que foram apresentadas ao Supremo, questionando a constitucionalidade, a legalidade, a validade das emendas de relator, o nome oficial do orçamento secreto. Um mecanismo que vem sendo usado como moeda de troca entre o governo federal durante a gestão de Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional. Um mecanismo criticado por conta da falta de transparência na distribuição de recursos pelos parlamentares para suas bases eleitorais. Um julgamento que começou na semana passada com sustentações orais. Foram mais de oito sustentações orais de advogados e de partidos políticos e entidades que têm interesse nesse julgamento. Na sequência, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também se manifestaram, no mesmo sentido de que o orçamento secreto é legal, alegando que o Congresso Nacional fez as mudanças que foram requisitadas, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando do contexto, essas quatro ações foram apresentadas. Rosa Weber, antes de ser presidente do Supremo, foi escolhida a relatora. No ano passado, em uma decisão individual e provisória, derrubou o orçamento secreto, suspendendo o repasse dos recursos, dizendo que era um esquema escuro, que não dava transparência e que feria princípios constitucionais de impessoalidade e também de transparência dos recursos públicos. Na sequência, ela deu uma decisão um pouco mais favorável ao orçamento secreto, liberando, mas estabelecendo requisitos que deveriam ser cumpridos pelo Congresso Nacional. Requisitos que foram atendidos, mas que não foram considerados suficientes pelos críticos do orçamento secreto. Então, hoje, o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer é julgar a validade, o mérito, decidir se o que o Congresso Nacional fez para dar mais transparência, de fato, dá mais transparência e se está respeitando o que prevê a Constituição Federal e as leis, principalmente no quesito de transparência. O julgamento, então, que vai ser retomado com o voto da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, relatora dessas quatro ações, um voto que é considerado nos bastidores longo e que ainda é desconhecido dos demais ministros, como comumente faz a ministra. Não costuma compartilhar o voto dela com os demais colegas. Então, expectativa para como será o voto de Rosa Weber. A gente está aqui em um evento em Brasília, um evento sobre o Supremo Tribunal Federal, a relação entre os poderes e a harmonia entre os poderes. E, na chegada, a gente questionou o ministro Alexandre de Moraes sobre se o julgamento terminava ainda hoje. Ele disse que provavelmente termina amanhã. Expectativa, então, para ver se, de fato, termina ou não amanhã. Esse julgamento, lembrando que o resultado dele é crucial para que se tenha um caminho sobre como será a governabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva com o Congresso Nacional a partir do ano que vem e também como ficam as relações entre os poderes por conta da definição do futuro do orçamento secreto. Eu volto com você. Muito obrigada, Théo. Fez esse panorama aí de o que está acontecendo agora no STF. Vou chamar os nossos analistas. Gustavo Uribe, Basília Rodrigues, boa tarde aos dois. Eu quero começar por essa última informação do Théo, que o ministro Alexandre de Moraes disse que pode terminar amanhã o julgamento. Significa que, pelo menos, os ministros já têm algo em mente, até mesmo sobre o voto da ministra Rosa Weber, não, Basília? Pois é, e como está tudo conectado aqui em Brasília, altamente conectado, essa previsão de que o Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento amanhã pode ser aí uma forma de destravar o andamento da PEC no Congresso Nacional na semana que vem. Então, esta decisão do STF é o que vai balizar a votação da PEC, o quanto o Supremo vai retirar ou liberar a concessão das emendas de relator com o orçamento secreto. Se cortar demais, já teve recado ali do Congresso de que a PEC não passa e aí trava tudo, porque seriam estabelecidas novas bases de negociação entre os poderes. Basília, desculpa te interromper, mas dá para você explicar melhor essa ligação do julgamento agora do orçamento secreto no STF com a votação da PEC no Congresso? Hoje a coisa mais importante para o Congresso Nacional, porque garante autonomia sobre recursos públicos, é a gestão do orçamento secreto, é a manutenção das emendas de relator. Na nossa Constituição, já existe a previsão das emendas individuais, das emendas de bancadas, mas as emendas de relator, esse tipo de expediente legislativo que era usado como um ajuste, está faltando ali deliberar algum recurso. Então, relator, faz aí uma emenda só para liberar esse dinheiro. Era muito pequeno, era muito risório o uso dos recursos por meio das emendas de relator. Mais de 2019 para cá, e isso coincide com o governo de Jair Bolsonaro, as emendas de relator viraram o foco principal para a destinação de recursos, porque é difícil mapear. Então, além das emendas individuais e de bancada, ainda tem como fazer a destinação de dinheiro para projetos que são prioridade para quem? Para a política, para os brasileiros, por interesse do Palácio do Planalto? Então, o jornal Estado de São Paulo trouxe essa apuração, ou seja, é um julgamento que teve início a partir de uma apuração jornalística. Somente pelo trabalho dos jornalistas do jornal Estado de São Paulo é que hoje a gente conhece o que é as emendas de relator, como elas estão sendo utilizadas, e o orçamento secreto. Essa falta de mapeamento, essa falta de transparência, vão ser atacadas nesse julgamento do STF, especialmente pelo voto da ministra Rosa Weber, que é a presidente da corte. Então, ela também quer dar o exemplo do que ela considera legal, o que vale ou não para a Constituição brasileira. Então, é um voto muito importante, deverá ser longo e poderá conduzir os seus amigos, seus colegas de plenário. E lá na outra ponta, né, Gustavo Uribe, boa tarde para você também, lá na outra ponta, a gente vê o Congresso também se mexendo para apresentar uma alternativa ali para manutenção, no final das contas, dessas emendas, né? Uma alternativa, Luciana, que acabou trazendo transparência para quem recebe as emendas de relator, mas não quem destina, que é o grande segredo hoje da República Brasileira. Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde, Luciana, boa tarde, minha amiga Basília. Brasília está em compasso de espera. A gente pode comparar com aquela estratégia da Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheiras. Cada lado da Praça dos Três Poderes esperando um outro lado dar alguma movimentação. E quem pode fazer a carruagem andar é Rosa Weber. Rosa Weber no voto de hoje. Há uma expectativa de que ele se arraste e possa, na verdade, ser dado apenas na quinta-feira. Mas, dependendo do voto dela, você pode ter uma movimentação em Brasília. Primeiro, para a votação da PEC da Transição, que está em banho-maria no Congresso Nacional. Segundo, para a formação da Esplanada dos Ministérios. Porque Lula teme que o Bloco do Centrão possa retalhar no Congresso Nacional, então está segurando as indicações. Se Rosa Weber for na linha de tornar as emendas de relator constitucionais querendo uma maior transparência, desopila o clima em Brasília. E é uma possibilidade, como disse o Alexandre de Moraes até o Cury e Gabriela Coelho, que o julgamento encerre amanhã. Caso ela transforme em constitucional, o jogo é outro. Há, inclusive, previsão de pedido de vista de alguns ministros, jogando o resultado desse julgamento para o ano que vem. Porque o recesso forense acaba na próxima terça-feira. Não haveria mais sessão do judiciário para essa decisão. E aí, Luiz Inácio Lada Silva, caso veja a sua PEC de Transição ir para o buraco, pode recorrer àquele plano B que o novo Palácio do Planalto pensa. Medida provisória, assinando no primeiro dia de mandato. Ele tem o amparo de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que dizem que isso não pode ser questionado. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal regulamentou no passado a questão do projeto de Eduardo Sublicido Renda Mínima. E isso não foi regulamentado pela presidência da República. Então, agora, Rosa Weber pode dar o passo para tirar Brasília desse clima de suspense.